Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo, claro, sou meio errado pra lidar com amor, no mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo, claro, sou meio errado pra lidar com amor, no mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, criorento, mudo de opinião, você é a rosa certa, bonita e esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, passarinho de toda cor, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Me aceita como eu sou.